Fala aí galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a esse canal, Thiago Blog Estrada Mais uma vez nós aqui, trabalhando, graças a Deus Subindo mais uma vez o morrão Primeiramente se inscreva aí no canal, deixa o like Bora pra mais um vídeo aí galera, vamos subir essa imigrante aí junto aí Subir essa imigrante, pegar esse rodanel Bora ser minha companhia aí Bora que bora Aí galera, imigrantes aí, subindo a imigrantes Hoje tá um dia relativamente bonito Deixa eu até tirar uma foto aqui, que tá muito bonito hoje em dia Olha As montanhas aí, as serras A galera que nunca veio pra essa região aqui da Baixada Santista Olha como tá bonito hoje o tempo Tá ventando hein galera, tá ventando Tá ventando pra caramba aí ó Tá bonito hoje hein galera Hoje o clima tá bonito Tá ventando pra caramba galera A gente deve tá uns 70km por hora aí o véio Brincando Tá ventando demais, demais Esquentou ontem Onde tava meio friozinho, agora já esquentou já E é isso aí Vou passar aqui o primeiro túnel aqui Bora que bora Então galera Esse daqui ó É o maior túnel Da imigrantes De subida né Esse aqui ó 1km 211m Ele Ele é o maior túnel Mais extenso né Vamos dizer assim Na subida Porque na descida Tem túnel de até 3,5km Na descida galera Só que descida Não pode caminhão Só carro Vou jogar aqui na terceira parte Aqui galera Eu tô vazio Tô quase perdeu o embalo Entendeu galera É somente carro Somente carro pode descer a imigrantes Caminhão é só subida Caminhão é só subida galera Entendeu Aí ó 1km 211m Entendeu galera O maior túnel Do Brasil Mais extenso Que é um túnel Que fica na descida Da Serra do Tamoio Se eu não me engano É mais de 5km Ele é medido Mais de 5km De extensão Só ficar 5km No escuro Dentro de um túnel Que agonia né galera Aí ó Aqui uma vez Pegou fogo Um caminhão Uma fumaceira Do caramba Que ainda não podia Ter fechado a imigrantes Nossa imagina a fumaceira Que fica aqui dentro Nesse túnel Aí galera Saiu o túnel Aí você já consegue A vista A baixada todinha Tá vendo Legal né A vista Praia Grande São Vicente Ilha Pochá Ilha Pochá Santos Um pedaço do Guarujá Se avista tudo Aqui galera Ó Ó que da hora galera Ainda dá até pra ver O mar lá no fundo Ó lá O mar Os navios Ó lá Tá vendo Lá na barra Da hora né galera A gente pratica Um pedaço de cubatão Dá pra ver tudo Aqui ó Show de bola né galera Aqui galera Já é o final da serra Ó lá Ó o mar lá no fundão Tá vendo Não sei se vocês vão conseguir ver Devido a neblina Mas olha o arrumazão lá Ali já Já o mar aberto Ali é a área de São Vicente Itaiaém E vai embora Lá para Paraná Santa Catarina Entendeu De tão alto Que nós já estamos Já galera Se eu não me engano É 980 metros Tem A subida da serra Aqui ó A serra de descida Aqui ó Aqui anjo É imigrantes descendo A nova imigrantes Já foi inaugurada Há alguns anos atrás E há 9 imigrantes Ó o segundo túnel Já tá acabando já Falta só mais um túnel só Tá vendo Interessante É alto galera É alto pra caramba Quem nunca veio aqui Esse cara fica Surpreso Com a altura É muito alto né Ó lá Ó o marzão lá Ó lá Baixada Santista Como já ficou menorzinho já Vai subindo Vai subindo Aí ó Último túnel aí galera Depois já Vou pular ali no rodanel Aí ó galera Rodanel aqui ó Já ó Estamos por cá Rodanel E aí Godola Tá com saudade né Godola Viajar né Godolinha Ó o Betinho lá Camarada meu Ó o Betinho lá do outro lado Vamos mandar um salve pra ele Ó lá o Betinho Ó lá Ai caraca Betinho Sabe que bom Betinho Começou do outro lado lá Aí ó Agora nós estamos aqui ó Na represa Represa Billings Aí ó Aí Guarapinha Agora eu não lembro não Dessa represa aí ó Ela é grande pra caramba galera Essa represa é grande hein Ó E ó o Beto ó Ó o Beto Olha lá Ó o Beto Como tá ó Ela tá fazendo ondinha Não 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 Na represa Céu azul Caminhão sujo Tá fulginho hein galera Vamos ver se eu lavo caminhão Esse final de semana Bora que bora Aí galera Finalzinho aqui do Rodanel Vamos pegar bandeirantes E já já nós estamos lá no cliente lá Beleza É nóis aí galera Viu que volta Aqui ficou melhor É nóis aí galera Tudo de bom aí Pra vocês Obrigado por estar acompanhando o vídeo aí Tudo de bom Até o próximo vídeo aí Fiquem com Deus Tchau tchau